Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sara Reis Você já sabe né, que o Daori eu apareço por aqui Eu estou aqui com Israel Salazar Sou Joe O que der tempo a gente vai perguntar Seriam 15 fatos sobre Israel Salazar, mas não sei se vai der tempo, vamos lá Qual o apelido que só a sua família te chama Israel? Rael Não é só a sua família, eu chamo de Rael É, mas eu não tenho apelido em casa assim A sua família te chama de Rael mesmo Minha irmã me chama de Israel Israel Que é por isso que fala o erro né Rael, qual hábito estranho você tem? Eu não sei se é um hábito estranho, mas eu gosto de tomar macho marrom do manhã cedo É estranho porque eu fiquei hábito em Tocantins É um pouco estranho É, é um pouco estranho, mas eu aprendi a macho marrom Mas deve ter alguma outra coisa estranha que eu não estou lembrando Porque eu não sou uma pessoa muito normal Qual frase de exclamação você sempre usa? Tem alguma? Frase de exclamação Eu tento não me repetir É, mas tem os jargões cristãos né É forte É forte É nóis Não tem muito assim, uma frase que seja assim, minha frase de jargão não Bom, quando você está nervoso, o que você faz para passar esse estresse? Nervoso de tenso, nervoso de raiva De raiva Nervoso de raiva Geral, eu gosto de tocar bateria É de estresse Ou correr No último dia eu não estou podendo correr porque eu estou com o pé machucado Aí eu mordei Um pouquinho Um pouquinho É a vida Eu vou voltar a correr A gente tem que fazer 40 sessões de fisioterapia Como é que faz 40 sessões de fisioterapia com 20 agendas no mês? É, difícil, difícil Então, eu vou ter que parar a gente já vai fazer essa fisioterapia para poder voltar a correr Mas para desestressar eu gosto de correr E eu gosto de tocar bateria Geralmente quando eu estou com raiva assim, bateria Desconto tudo mais baqueta Aham, legal Um livro Um livro? A presença de Bill Johnson Estou terminando de ler agora Deu falar? Não li ainda É bom, pode ler Presta o meu, vou levar lá Ótimo, oi Tem que prestar, hein Um filme, Rael Um livro Coração Valente Mel Wilson Eu assisti em 18 meses Assistiria mais umas 40 Assisti quando era VHS Legal Um versículo preferido Tá, estamos só no primeiro Será que é uma árvore plantada junto ao liveiro das águas? Se o devido ter que dar o seu fruto A citação certa Troca a sua folhagem Esqueci ter falado muito comigo nos últimos dias E é bem Se Deus tem um lugar para te plantar O que é interessante sobre o versículo É que não é uma semente plantada É uma árvore Significa que essa árvore foi tirada de um lugar E é plantada em outro Então, saiba que se Deus está te tirando de um lugar E te levando para outro Ele vai te plantar junto ao ribeiro de águas Onde você vai ter provisão Para que você seja frutífero E possa oferecer proteção aos outros países Aleluia Eu recebo, hein Dei cedo Uma comida preferida Se fosse bebida Eu falaria café Porque eu sei que é café Bemida é muito Galinhada da minha mãe Arroz com frango De preferência com açafrão E do jeito que ela faz Frita o frango no óleo primeiro Depois tira o frango Aí tira o óleo E faz o óleo naquela panela Ai, tchau É isso, eu não tenho que fazer essa pergunta agora Uma e pouca da tarde Difícil, hein? Difícil Uma fome abundante Uma galinhada da dona Maria Luísa E que a minha esposa está superando a minha mãe 26 para a dona Maria Luísa A senhora está com 20 anos de prática A minha esposa está só com 5 E ela está chegando Está chegando Ela passa lá E esse é o seu desejo, né? É o desejo porque é com ela Com você que você comia Com ela que você comia Graças a Deus Eu estou bem Com comida não é um problema, né? Um lugar favorito Jardim do Cama Jerusalém Amém O outro lugar que seria favorito seria O Vale do Armagedão Que é lindo O que você gosta de fazer nas horas vagas? Fica com a briga Assistir filmes Assistir filmes Eu amo assistir filmes Eu apaixão por assistir filmes Inclusive tem umas 4 semanas Que nós assistimos filmes Estou ficando já com abstinência Eu amo assistir filmes De preferência filmes bons Com um bom elenco Boa história E bons atores Eu sou meio chato para filmes Eu sou daquele cara que lê sinopse Eu pesquiso sobre filmes Sei qual é o ator A cosmovisão do diretor O que ele está pensando Quando ele está fazendo o filme Legal Já falou então Duas perguntas Um defeito e uma qualidade Que você possa falar de você mesmo Eu sou leal Eu sou uma qualidade E um defeito Eu sou procrastinador Eu enrolo às vezes as coisas Deixa para cima da hora um pouquinho Tipo tirar a carteira Estou tentando tirar a carteira Estou aos 4 anos Mas também tem a correria As viagens e tal Tem mais um pouco Eu poderia ter tirado né Já eu enrolo Eu até começo a fazer do zero De novo Já tinha pagado o curso Ainda mais que tem a esposa Que dirige Então é tudo ok A mulher dirige Ela toma Essas plataformas Mas eu preciso tirar a carteira Procrastinação É algo Não é um defeito Mas é uma Uma dificuldade minha Que eu luto constantemente Para não cair nela Para não cair nela de novo Então é algo que eu tenho que lutar Certo Agora Eu queria saber Nós queremos saber Quais são os planos Para o futuro Tem alguma coisa Uma novidade Vindo por aí Novidade Estou lançando Se Deus quiser Esse mês agora de agosto Um single novo Que é A canção chama-se Tua Igreja Canta É uma música Que eu tenho já Para começar a preparar Para o próximo CD Nosso intuito é lançar Uma agora Lançar um single Mais para frente E eu quero gravar No ano que vem Um CD novo Ao vivo Em breve Estará divulgado Para você Mas vai ser um projeto Muito legal Eu vou divulgar Isso a gente Eu quero andar Completamente com a contramão Vou divulgar todas as músicas Antes de gravar o CD É bom que a gente já vai aprendendo Todo mundo vai chegar Já cantando Cantando Gritando Se Deus quiser Todo mundo lá Em breve Vou divulgar O título do projeto O local O dia A hora Você vai saber A nossa bate-caverna A nossa bate-local Amém Tamo junto Muito obrigada Antes de finalizar Deixa uma mensagem No pessoal que vai estar assistindo Crente Não crente Cara Que honra poder falar Um pouquinho Para você Por esse canal Que está chegando Até você Não sei por onde você está assistindo Se é no Youtube Se é na perda Não sei Não sei que eu estou aqui Não sei que eu estou aqui Que eu estou tentando falar Para você Eu queria dizer uma coisa Não formate Deus Não encaixe Deus No seu quadradinho A Bíblia diz Que é o ouvido Não o ouvido O ouvido O coração humano Que Deus tem preparado Para os que o amam Para os que o tem Para os que o buscam Para os que o querem E que esses que o amam Que o tem Sejamos nós Pessoas que vão viver Muito mais de Deus Às vezes Tenta encaixar Deus No quadradinho Deus vai fazer do jeito Que fez com o fulano Deus vai vir da maneira Como veio com o ciclano Não Deus ele é imprevisível Ele é incrível Ele não pode ser limitado Então creia que Deus Vai vir da maneira dele Do jeito dele Do tempo dele De uma maneira Que você não imagina E vai ser Surpreendentemente Melhor do que você Amém Amém A gente quer agradecer Agradecer a Israel Por esse tempinho De todo o nosso coração Por parar aqui Na gente No almoço Na palavra Na comida da mãe E ainda assim Ficar aqui Respondendo essas perguntas Para a gente Israel Obrigada Deus abençoe